Próximo lote número 10 é um Chevrolet Onix Joy, ano modelo 2020, Onix lote 10, eu tenho uma oferta no Onix para 23 mil, 23 mil reais, é Onix Joy, ano modelo 2020 por 23, 23 e 500, também tem 23 mil e 500, a oferta agora para 24, 24 mil, 24 mil reais, é o lote 10, é Chevrolet Onix Joy por 24 e 500, 24 mil e 500, no Onix eu tenho 25, 25 mil e 500, 25 mil e 500, 25 mil e 500, pelo Onix Joy, ano modelo 2020, 26, 26 online, o senhor pode ser 26 e 500, 26 e 500, confirmado, eu tenho 27, 27 mil, 27 mil reais, eu tenho pelo Onix lote 10, eu tenho 27 mil, 27 e 500 online, 27 mil e 500, oferta online pelo Onix Joy, ano modelo 2020, eu tenho um lance para 28, 28 mil, 28 mil reais, é o lote de número 10, é Onix Joy, ano modelo 2020 por 28, 28, 28, 28, alguém mais, tem interesse nesse Onix, 28 mil reais, eu tenho uma oferta e preciso de pouca coisa mais para liberar para a venda, 28, a oferta ainda é condicional, alguém mais, vamos para 28 e 700 para liberar, 28 e 700, confirmado, eu tenho no Onix, eu tenho 28 e 700 e já posso vender, 28 mil e 700 pelo Onix, uma, 28 mil e 700 é o lote 10, duas, 29 e 200 online, 29 e 200, entrou oferta online pelo Onix Joy, 29 e 200, 29 e 200, 1, 29 e 200, 1, 29 e 200, vendido online, passamos ao lote 12, Hyundai Tucson GLS 2016, modelo 2017, Tucson lote 12, tem uma oferta para 37 e 500, 37 e 500, 37 mil e 500, na Tucson lote 12, eu tenho 37 e 500, 37 e 500, eu tenho alguma oferta e preciso evoluir mais, alguma oferta 38, 38 mil, 38 mil reais, oferta pelo lote 12, Hyundai Tucson, eu tenho 38 e preciso ainda mais, 38 mil reais, o lance ainda é condicional, 38, alguém mais, 38 mil reais, 38 mil reais, vou pegar uma oferta condicional, na sequência passamos ao lote 22, foi retirado, vamos agora ao lote 23, Citroën C4, Picasso GLX, ano modelo 2011, Citroën C4, lote 23, tem um inicial no C4 para 9 mil reais, 9 mil reais, Citroën C4, Picasso, ano modelo 2011, 9 e 500, 10 mil, 10 mil, 10 mil reais, pelo C4, eu tenho uma oferta no lote 23 para 10, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil reais, eu tenho como lance e preciso evoluir ainda mais para poder vender, 10 mil reais, eu tenho uma oferta pelo lote 23, eu vou pegar um lance condicional, alguém mais, tem interesse em fazer um lance superior a 10 mil, 10 mil, 10 mil e 500, 10 mil e 500, pelo Citroën C4, lote 23, alguém mais, 10 mil e 500, eu tenho alguma oferta condicional e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda, preciso de mais mil reais, pode ser? Vamos para 11 mil e 500, estamos em 10 mil e 500, pode ser? 10 mil e 500 ainda é condicional, alguém tem 30, vamos ficar condicional? 10 mil e 500, alguém mais? 10 mil e 500, 11 mil, 11 mil reais, eu tenho oferta online pelo Citroën C4, ano modelo 2011 e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 11 mil reais, o lance é condicional, mas se entrar mais um lance, fica liberado para a venda. Alguém mais, tem interesse em fazer um lance superior a 11 mil reais desse Citroën? 11 mil reais, vou pegar uma oferta condicional. Vamos para o lote 34, lote 34, nós temos um Volkswagen Golf 1.6 Sportline, era 2007, modelo 2008, quanto gostamos por esse Golf, senhores? Quanto oferece por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 19 mil, aceitando ofertas superiores a 19 mil, 19, 19, 19, 19, 19 mil, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 19 mil, é Volkswagen Golf 1.6 Sportline, era 2007, modelo 2008, eu posso pegar ofertas superiores a 19 mil por ele, senhores, alguém se interessa? Alguém se interessa? Se eu tenho 19 mil e 500, 19 mil e 500, enquanto mais eu tenho 19 mil e 500, 19 mil e 500, senhores, eu tenho a Volkswagen Golf 1.6 Sportline, ano 2007, modelo 2008, 19 mil e 500, senhores, eu tenho, ainda preciso vender um pouquinho mais, vou pegar oferta condicional de 19 mil e 500, senhores. Alguém mais se interessa? Última oportunidade, 19 mil e 500, condicional, alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 19 mil e 500. Vamos para o lote número 58, lote número 58, nós temos uma Fiat Toro Freedom, era 2019, mandou 2019, tem oferta no valor de 48 mil, e o incremento mínimo para esse lote é de mil reais. 48 mil, senhores, eu tenho, 48 mil e quanto mais eu tenho, 48 mil, 48, 48, 48, 48, 48 mil, senhores, eu tenho a Fiat Toro Freedom, era 2019, mandou 2019, eu tenho agora 50, 50 mil tem online, 50 mil oferta online, eu tenho 50, 50, 50, 50, 50, 50 mil oferta online, senhores, eu tenho 50 mil e estou autorizado à venda. 51, 51 mil, 51 mil online, 51 mil oferta online, eu tenho 51 mil, 51 mil e quanto mais eu tenho 51 mil, 51 mil, senhores, eu tenho, vou vender, eu tenho 51 mil, uma, 52, 52 mil oferta online, eu tenho 52 mil, 52, 52, 52, 52, 52, 52 mil, uma, 53 online, 53 mil oferta online, 53 mil e quanto mais eu tenho 53, 53 mil, 54, 54 mil e quanto mais eu tenho, 54 mil 54, 54, 54 54 mil uma 55, 55 mil e quanto mais eu tenho, 55 mil 55 mil efeito de touro freedom aeromodelo 2019 55 mil, uma 56 56 mil, 56 mil e quanto mais eu tenho, 56 mil 56 mil, uma 57 57 mil e quanto mais eu tenho, 57 mil 57 mil uma 57 mil 58, 58 mil oferta online, senhores, eu tenho 58 mil 58 mil uma 58 mil duas 59, 59 mil e quanto mais eu tenho, 59 mil 59 mil uma 59 mil 59 mil, senhores, alguém mais 59 mil 60 60 mil 60 mil, troféu está online, senhores, eu tenho 60 mil 60 mil uma 60 mil duas 60 mil, senhores alguém mais 60 mil vendido 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 online passamos ao lote 71 Volkswagen Saveiro 1.6 ano modelo 2008 por 12 mil e 100 12 mil e 100 na Saveiro 1.6 ano modelo 2008 o lote 71 12 e 100 12 e 100 12 e 600 12 e 600 12 e 600 12 mil e 600 eu tenho uma oferta pela Saveiro 1.6 ano modelo 2008 lote 71 eu tenho 12 e 600 e preciso evoluir mais para poder vender 12 mil e 600 o lance da Saveiro ainda é condicional alguém mais tem interesse fazer alguma oferta 13 e 100 13 e 100 13 mil e 100 pela Saveiro lote 71 eu tenho 13 e 100 e preciso mais 13 mil e 100 alguém mais 13 mil e 100 pode encerrar pode ser condicional 13 e 100 13 mil e 100 condicional 2017 por 2018 por 11 e 500 11 mil e 500 oferta no Renault Sandero 2017 por 2018 eu tenho 12 12 mil no lote 79 12 mil 12 mil 12 mil 12 mil 12 mil reais é Renault Sandero 2017 por 2018 lote 79 eu tenho 12 e 500 12 e 500 12 mil e 500 oferta pelo Sandero eu tenho 12 e 500 e preciso mais 12 mil 13 13 mil reais oferta agora é online no Sandero eu tenho 13 13 mil 13 mil 13 mil 13 mil reais eu tenho alguma oferta e preciso evoluir mais para poder vender 13 mil oferta no Sandero ainda é condicional 500 13 e 500 13 mil e 500 o lance pelo lote 79 é de 13 e 500 13 e 500 13 e 500 13 e 500 14 mil e 500 14 mil e 500 o lote 79 eu tenho uma oferta de 14 e 500 ano modelo 2012 freemont lote 91 por 12 e 300 eu inicio a freemont 12 mil e 300 eu tenho alguma oferta tenho 12 e 300 e preciso evoluir mais 800 12 e 800 12 mil e 800 eu tenho pelo Fiat freemont e motion ano modelo 2012 lote 91 eu tenho 13 e 300 800 também tenho 13 mil e 800 13 mil e 800 na Fiat freemont lote 91 eu tenho 14 e 300 14 e 300 14 mil e 300 eu tenho como oferta pelo lote 91 800 é online 14 e 800 está online eu tenho 15 e 300 15 mil e 300 15 mil e 300 pela freemont lote 91 eu tenho 15 e 300 e preciso ainda mais 15 mil e 300 pelo lote 91 alguém mais tem interesse fazer uma oferta superior a 15 mil e 300 15 e 300 eu tenho como lance mas preciso evoluir mais para poder vender alguma oferta superior a 15 mil e 300 na freemont 15 mil e 300 800 15 e 800 15 mil e 800 eu tenho agora pelo lote 91 alguém mais tem interesse na freemont 15 e 800 pode encerrar pode ser condicional o senhor 15 e 800 está próximo pode ser 15 e 800 condicional vamos para o lote número 108 lote 108 nós temos um Volkswagen Golfer em 2003 mandeiro em 2003 quanto constância para esse Golfer senhores eu já tenho oferta no valor de 5 mil e 500 5 mil e 500 e quanto mais eu tenho 5 mil e 500 5 e 500 5 e 500 5 e 500 5 mil e 500 senhores eu tenho ainda preciso vir um pouquinho mais 5 mil e 500 eu vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? última oportunidade 5 mil e 500 condicional senhores alguém mais tem interesse? pode encerrar pegando oferta condicional de 5 mil e 500 vamos para o lote número 109 lote 109 nós temos o Fiat Mob Easy ano 2017 modelo 2018 tem oferta no valor de 13 mil e 200 13 mil e 200 e quanto mais eu tenho 13 mil e 200 13 mil e 200 senhores eu tenho Fiat Mob Easy ano 2017 modelo 2018 13 mil e 200 senhores eu tenho preciso de apenas mais uma oferta para poder vender 13 mil e 200 13 mil e 200 eu tenho e vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? última oportunidade senhores pegando oferta condicional de 13 mil e 200 alguém mais tem interesse? pode encerrar senhores pegando oferta condicional de 13 mil e 200 vamos para o lote número 119 nós temos um Fiat Sienna Atract virando 2017 modelo 2017 tem oferta no valor de 12 mil e 800 12 mil e 800 e quanto mais eu tenho 12 mil e 800 12 mil e 800 12 mil e 800 senhores eu tenho Fiat Sienna Atractive ano 2015 2017 12 mil e 800 eu tenho agora 13 e 300 13 mil e 300 e quanto mais eu tenho 13 mil e 300 13 e 300 13 e 300 13 mil e 300 senhores eu tenho na observação um pouquinho mais eu tenho agora 13 mil e 800 13 mil e 800 e quanto mais eu tenho 13 mil e 800 é Fiat Sienna Atractive 1.4 ano 2016 ano 2017 ano 2017 13 mil e 800 senhores eu tenho e vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? Última oportunidade, os senhores, 13.800, tenho agora 14.300. 14.300, de quanto mais eu tenho 14.300? 14.300, 14.300? 14.300, os senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais. 14.300, eu vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 14.300 condicional. Alguém mais? 14.800? 14.800, de quanto mais eu tenho 14.800? 14.800, 14.800? 14.800, os senhores, eu tenho, ainda preciso abrir um pouquinho mais. Permanece condicional, 14.800. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 14.800 condicional, os senhores, FITS, Siena Atractive. Ano 2017, mudeu 2017, eu tenho agora 15.300. 15.300, de quanto mais eu tenho 15.300? 15.300, eu vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 15.300 condicional. Alguém mais? Podem ser rápida, pegando oferta condicional de 15.300. Vamos para o lote número 127. Lote 127, nós temos uma Chevrolet Tracker RTZ, era 2013, modelo 2014. Eu tenho oferta no valor dele de 32.900. 32.900, de quanto mais eu tenho 32.900, eu tenho 33.400. 33.400, de quanto mais eu tenho 33.400? 33.900? 34.400? 34.400, de quanto mais eu tenho 34.400? 34.400, senhores, eu tenho agora 34.900? 34.900, senhores, eu tenho e estou autorizando a venda. 35.400, até agora. 35.400, senhores, eu tenho e vou vender. 35.400, uma. 35.400, 35.900? 35.900, de quanto mais eu tenho 36.400? 36.400, estou autorizando a venda. 36.400, uma. 36.400, duas. 36.400, 36.900. 36.900, de quanto mais eu tenho 36.900, eu tenho 37.400? 37.400, 37.400, uma. 37.400, duas. 37.400, senhores, alguém mais? 37.400. 37.400, vendido. Próximo lote, 140. Citroën C4 Palace, 2009, 2010. C4, lote 140. Tenho uma oferta no C4 para 7.500. 7.500 pelo Citroën C4 Palace. Lote 140, eu tenho 7.500. E preciso evoluir mais para poder vender. 7.500, 7.500, 7.500. Alguma oferta no C4? 7.500. 7.500. Vou pegar um lance condicional. Lote da Estelantes Financiamentos. Lote 147, eu tenho um Kia Cerato 2.0, 2019, no 2020. Nesse Cerato, eu inicio com lances a partir de 47.000. 47.000 reais, aqui é a Cerato 2.0 EX, 2019, no 2020. É um veículo completo com ar, vidro, direção. Câmbio automático, é o lote 147. Eu tenho 47.500, eu tenho 47.500, 48.500. 48.500, 48.500 pelo Cerato, eu tenho como lance e preciso ainda mais. 49.000 reais, oferta no Cerato, ainda é condicional. 49.500, 49.500 pelo lote 147. Eu tenho um lance de 49.500, 50.000. 50.000 reais, oferta, eu tenho 50.500 e preciso mais. 51.000. 51.000 reais, do Kia Cerato, lote 147.000, eu tenho 51.500. 51.500 pelo Kia Cerato, eu tenho 52.000, 52.500, 52.500 pelo Kia, eu tenho 53.500 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 53.500, o lance ainda é condicional, 54.000, 54.500, 54.500. 55.500, oferta pelo Kia Cerato, eu tenho 55.500, 55.500, 55.500 pelo lote 147.000, eu tenho 56.000, 56.000, 56.000 reais do Cerato, eu tenho como lance e estou liberado para a venda. 56.500, também tenho. Alguém mais? 57.000, 57.000 reais, o lance do lote 147.000, 57.000. 57.500, 57.500, do Cerato, uma, 58, 58.000, 58.500, 58.500, 58.500, oferta no lote 147.000, alguém mais? 58.500, uma, 58.500, duas, 58.500, do Cerato, alguém mais? 59.500, 59.500, 59.500, oferta pelo lote 147.000, eu tenho 59.500, 59.500, uma, 59.500 no Cerato, duas, 60.000, 60.000, 60.000 reais pelo lote 147.000, eu tenho 60.000, vou vender, 60.000. 60.000, 61.500, 61.000, 61.000, 61.000 reais pelo lote 147.000, eu tenho 61.500, 61.500, 61.500, 61.500 no Kia, uma, 61.500, duas, 61.000, 61.500, 61.000, foi vendido. É Citroën Jump Furgão 2021, modelo 2022, lote 148, eu tenho uma oferta para 81 e preciso evoluir mais para poder vender. 81, 81, 81, é Citroën Jump Furgão 2021, modelo 2022, lote 148, eu tenho uma oferta para 81 mil reais, mas ainda é condicional. Alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a 81 mil reais pelo Citroën Jump Furgão 2021, modelo 2022, lote 148? Alguém mais tem interesse? 81 mil reais, pode ser condicional, o senhor tem interesse em 81? Pode ser condicional em 81? Não? Alguém tem interesse em fazer uma oferta superior a 81 mil reais nesse Jump? Vou ficar com oferta de 80 mil reais, condicional online. Passamos ao lote 156, Ford Export XLT 1.6 Flex, 2007, modelo 2008, export, lote 156, tem um lance no export, para 13 mil e 500. 13 mil e 500 Ford Export XLT 1.6 Flex, 2007, modelo 2008, lote 156, um veículo com ar, vidro, direção. Então, eu tenho 13 mil e 500 nessa export e preciso evoluir mais para poder vender. 13 mil e 500, 13 mil e 500, 14 mil, 14 mil reais, eu tenho pelo export uma oferta para 14, 14, 14, 14, 14. Ford Export XLT 1.6 Flex, 2007, modelo 2008, eu tenho uma oferta para 14 mil e 500 e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 14 mil e 500, o lance ainda é condicional. Alguém mais tem interesse pelo lote 156, algum lance superior a 14 mil e 500? 15, 15 mil, 15 mil reais, oferta pela export agora de 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. Alguém mais tem interesse pelo lote 156, 15 mil, eu tenho como lance e preciso de pouca coisa a mais para poder vender. Alguém mais tem interesse pelo export? 15 mil reais. Vou pegar uma oferta condicional. Passamos agora ao lote 159, temos um Fiat Bravo Essência 1.8, ano modelo 2012, Bravo, lote 159, eu inicio no Bravo com ofertas para 11 mil e 100, 11 mil e 100. Eu tenho pelo Fiat Bravo uma oferta para 11 mil e 100, 11 mil e 100, 11 mil e 100, eu tenho como oferta 11 mil e 600, 11 mil e 600, 11 mil e 600, pelo Fiat Bravo Essência 1.8, 12 mil e 100, 12 mil e 100, oferta 600, 12 mil e 600, 12 mil e 600, eu tenho esse Bravo e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda. 12 mil e 600, eu tenho como lance e preciso de evoluir pouca coisa a mais, eu tenho 13 mil e 100, 13 mil e 100, alguém mais tem interesse no Bravo, 13 mil e 100, eu tenho uma oferta e preciso de pouca coisa a mais para poder vender. Algum lance superior a 13 mil e 100, 13 mil e 100, vou pegar uma oferta condicional. Passamos agora ao lote 163, Chevrolet Celta 1.0, LT, 2012, modelo 2013, Celta, lote 163, 14 mil e 300, oferta no Celta, 800 também tem, 14 mil e 800, 14 mil e 800, Chevrolet Celta 1.0, LT por 15 mil e 300, 15 mil e 300 no lote 163, eu tenho uma oferta de 15 mil e 300 e estou liberado para a venda. 15 mil e 300, 15 mil e 300, alguém mais, 15 mil e 300, uma, 15 mil e 300 pelo Celta, lote 163, duas, 15 mil e 300, vendido. Vamos para o lote número 165, lote 165, nós temos uma Mitsubishi L200 Sport, era em 2004, modelo 2004, tem oferta no valor de 26 mil e 900, 26 mil e 900 e quanto mais eu tenho 26 mil e 900, 26 mil e 900, senhores, eu tenho, estou autorizado na venda. 26 mil e 900, 26 mil e 900, 27 mil e 900, 27 mil e 400, 27 mil e 400, 27 mil e 400, uma, 27 mil e 900, 27 mil e 900 e quanto mais eu tenho 27 mil e 900, 27 mil e 900, 27 mil e 900, uma, 27 mil e 900, duas, 27 mil e 900, senhores, alguém mais, R$ 27,900, vendido. Voltando na pregão, senhores, voltando na sequência, vamos para o lote número 181. Lote 181, nós temos um Chevrolet Agile LTZ, era em 2010, modelo 2011. Tem oferta no valor de R$ 10.100? R$ 10.100, quanto mais, senhores, eu tenho R$ 10.100? R$ 10.100, R$ 10.100, R$ 10.100, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. R$ 10.100, senhores, eu tenho, já posso vender. R$ 10.100, uma. R$ 10.100, senhores, eu tenho, vou vender a Chevrolet Agile. R$ 10.100, R$ 10.600? R$ 10.600, entra o oferta online. R$ 10.600, online. Pode ser R$ 11.100? R$ 11.100. R$ 11.100, oferta presencial. R$ 11.100, senhores, eu tenho, vou vender. R$ 11.100, uma. R$ 11.100, duas. R$ 11.100, senhores, alguém mais? R$ 11.100, sua oferta. Passamos ao lote 201, que é Sorrento TX. R$ 2008, modelo 2009, Sorrento, lote 201. Tem uma oferta inicial para R$ 11.000, na Sorrento. R$ 11.000, pelo que é Sorrento EX. R$ 2.500, 2008, modelo 2009. Eu preciso de lotes superiores a R$ 11.000. R$ 11.000, senhores, alguém tem interesse na Sorrento? Alguma oferta superior a R$ 11.000? Deixamos em aberto. Passamos para veículos aqui inteiros, lote 240. Jeep Renegade Sport, ano 2017, modelo 2018. Quanto gostamos para essa Jeep Renegade, senhores? Quanto me oferece por ela? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a R$ 40.000 para essa Renegade. Aceitando ofertas superiores a R$ 40.000. Jeep Renegade Sport, automática, ano 2017, modelo 2018. Tenho R$ 40.500. R$ 40.500, enquanto mais eu tenho R$ 40.500. R$ 40.500, senhores, eu tenho Jeep Renegade. Era 2017, modelo 2018. R$ 40.500, senhores, eu tenho. Preciso evoluir ainda um pouco mais. R$ 40.500. Eu vou pegar oferta condicional, senhores. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, R$ 40.500 condicional. Alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 40.500. Vamos para o lote número 245. Loto 245, nós temos um Peugeot 408 Grif, era 2013, modelo 2014. Quanto gostamos para esse Peugeot, senhores? Quanto oferece por ele? Eu tenho oferta no valor de R$ 18.500. R$ 18.500, enquanto mais eu tenho R$ 18.500. R$ 18.500, senhores, eu tenho Peugeot 408 Grif. Era 2013, modelo 2014. R$ 18.500, senhores, eu tenho. E vou pegar oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Tem agora R$ 19.000. R$ 19.000, quanto mais eu tenho R$ 19.000? R$ 19.000, R$ 19.000? R$ 19.000, quanto mais, senhores, eu tenho R$ 19.000? R$ 19.000, senhores, eu tenho agora R$ 19.500. R$ 19.500, quanto mais eu tenho R$ 19.500? R$ 19.500, eu tenho a Peugeot 408 Grif. Era 2013, modelo 2014. R$ 19.500, eu ainda preciso ir um pouco mais. Vou pegar oferta condicional. R$ 19.500, alguém mais tem interesse? Última oportunidade R$ 19.500, condicional. Alguém mais? Pode encerrar pegando oferta condicional de R$ 19.500. Vamos entrar agora nos seus bens da Omni Financeira. Omni, senhores, lote número 247. Nós temos uma Mitsubishi R200 Triton. R200, modelo 2009. Posso pegar oferta superiores a R$ 34.500, presta Triton, senhores. Aceitando oferta superiores a R$ 34.500. Alguém se interessa? R$ 34.500. Mitsubishi R200 Triton. R200, modelo 2009. Eu posso pegar oferta superiores a R$ 34.500. Eu tenho R$ 35.000. R$ 35.000, quanto mais eu tenho R$ 35.000. R$ 35.000, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. R$ 35.000, senhores, eu já posso vender. R$ 35.000. Uma. R$ 35.000, senhores, eu tenho e vou vender R$ 35.500. R$ 35.500, senhores, oportunidade. É Mitsubishi R200 Triton. Era em 2008, modelo 2009. Eu tenho agora R$ 36.000. R$ 36.000, estou autorizado a venda. R$ 36.000, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 36.000. Uma. R$ 36.000, senhores, eu tenho e vou vender. Mitsubishi R200 Triton. R$ 36.500. R$ 36.500, e quanto mais eu tenho R$ 36.500. R$ 36.500, R$ 37.000. R$ 37.000, e quanto mais eu tenho R$ 37.000. R$ 37.000. Uma. R$ 37.000, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 37.000. Duas. R$ 37.000, senhores, R$ 37.500. R$ 37.500, e quanto mais eu tenho R$ 37.500. 37.500 uma 37.500 senhores eu tenho agora 38.000 38.000 e quanto mais eu tenho? 38.000 38.000 38.000 uma 38.000 senhores eu tenho e vou vender 38.000 duas 38.000 senhores alguém mais? 38.000 vendido